Olá gente, tudo bem com vocês? E vocês sabem quando eu chegar aqui desse jeito, né? Porque vai ter o quê? Vai ter resenha de base. E hoje, gente, vamos falar um pouquinho sobre a base HD da Vult, tá bom? Essa daqui, eu sei que ela já tá com um tempinho aí de lançada no comércio, mas eu não tinha, não encontrava por aqui. E comprei ela, tá? Adquiri ela e venho falar um pouquinho sobre as minhas considerações sobre essa base aqui. Se você quiser saber o que eu acho sobre essa base aqui da Vult, é só você continuar assistindo esse vídeo. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre essa base aqui da Vult. E primeiro, né, eu falo pra vocês que essa daqui é a HD de alta cobertura, tá bom? Essa minha aqui, ela é a prova de água, de alta cobertura, e a minha cor é a M10. Essa daqui é a M10, eu acredito que vai... Vou ver aí no vídeo como é que vai ficar em vídeo, que em vídeo eu ainda não testei ela. Já usei sim ela em mim, duas a três vezes. Já tenho uma opinião formada sobre ela, mas em vídeo eu ainda não sei como ela vai ficar. Se vai ficar aí o tom certinho ou se vai ficar mais clara. Assim, no meu ver, quando eu usei ela normalmente, eu achei que ela ficou no meu tom certo. Porque a minha pela aqui é mais escura e aqui no centro ela é mais clara, mas dá pra arrumar, né? E ela ficou justamente na cor certinha daqui de fora. Se eu quisesse uma cor mais uniformada, eu gostaria que ser a M15, mas essa M10 eu gostei bastante. E aí no vídeo eu não sei como é que vai ficar, mas no final eu falo pra vocês se eu gostei dela aí no vídeo ou não. Essa daqui, ela contém 26ml, tá bom? E essa base custa em média R$35,00. Depende muito do local ou do site que você vai comprar. Eu já vi ela por R$48,00. Depende bastante do local que você vai comprar. Essa é a base líquida HD de alta cobertura da Vult, tá bom? A Vult é uma linha de maquiagem que eu gosto bastante. A base fluida ainda deles eu amo. Sou apaixonada pelaquela base, a minha até já. Tá lá no finzinho, ainda tô usando, né? Eu gosto muito dela. E como eu falei, essa minha é a cor M10. Eu vou deixar passando aí na tela, porque sempre tem gente que não vê direitinho da cor e fica perguntando. Mas eu vou deixar aí na tela. Ela tem um fundo amarelinho e eu também comprei essa daqui, que é a R20. Também comprei a M5, que ela é pra uso profissional, tá bom? Mas eu comprei essa daqui achando mesmo que era a minha cor pra me usar, porque eu tava muito curiosa. E eu vi várias resenhas falando muito bem dessa base. E eu resolvi testar e vim trazer aqui pra vocês. A promessa dela é o seguinte. Proporciona acabamento de alta definição com efeito mate. Desfaça as linhas de expressão. Hidrata e uniformiza a pele para uma aparência perfeita e natural. Essa é a promessa da marca. Além, né, de ser a prova d'água que vem aqui. Essa também é a alta cobertura, né, a HD. E essa daqui já vem falando somente que ela é uma base HD com cobertura alta. Não vem falando que é a prova d'água nem que não. Já essa daqui sim, a prova d'água. E vamos testar isso também. Vamos para a aplicação. O aplicador dela eu já gostei muito. Que assim, ele não é daquele de tampinha que abre, né, e fica tudo sujo. Ele é assim, de bijaninha. E eu adoro. E ela vem 26 ml. É uma quantidade que, assim, eu acho pouco, né. Porque a maioria das bases hoje em dia ela tá vendendo entre 29 e 30 ml. Essa daqui vem com 26. Nós vamos usar a cobertura da base, né. Pra ver se realmente vale a pena. Eu vou aplicar ela com o meu Kabuki. Tá limpo, ó. Lavei ele especialmente pra fazer esse vídeo, tá. Esse é o Kabuki Reto 608 da Macrylan. É o meu pincel favorito. E eu não tenho o consumo de aplicar em mim com a esponjinha. Eu sempre aplico com esse pincel. Ou com esse aqui da Miss Friend, tá bom. Mas esse aqui, como eu já usei, tá sujinho com outra base. Eu prefiro usar com esse aqui, que está neutro. E eu gosto de fazer da seguinte forma. Aplicar no rosto. Minha pele, como vocês sabem, não é muito, 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 né. Acabadinha. Minha pele não é derrotada. É uma pele bacana. Eu não usei nenhum tipo de primer, nem fixador, nem hidratante, nem nada. A única coisa que eu fiz pra passar a água termal da Ruby Rose. Porque aqui tá muito quente. E eu sempre uso ela, independente do produto que eu vou usar. Eu uso a água termal pra dar uma hidratada. Pronto, gente. Apliquei de um lado do rosto. Como vocês podem ver aí no vídeo também. Eu tô percebendo a diferença nitidamente. Que ela tá, vamos dizer, que um tom mais claro pra mim. Se fosse a outra, ela ia ficar mais escura. Mas ela é dessa forma. Aqui tem como eu corrigir de boas. Com contorno, né. Quando eu fizer toda... Trazer toda a luz do meu rosto novamente. Ela vai ficar bem bacana. Porque meu rosto tem duas tonalidades. Como vocês podem ver aqui em cima. Além de ser mais escura, é bem mais amarelado. E olha, eu particularmente... Eu não acho que ela seja uma base de alta cobertura. Ela seca bem rápido. A gente não se fica de base, tá? Você não fica com aquele aspecto de reboco na cara. Porém, eu não acho que ela tenha uma alta cobertura. Ela tem uma cobertura de média... De leve a média, assim. De leve a média, depende. Se for pra construir outra camada, posso ser que melhore essa questão da cobertura. Mas também ela não tem alta cobertura. Agora eu vou aplicar do outro lado. Pronto. Base é aplicada em todo o rosto. Esse lado já tá totalmente seco. Aqui ainda tá secando. Que eu acabei de aplicar. E como vocês podem ver, ó. Tá vendo a manchinha de skin, ó. Cobriu, vamos dizer assim, 50% dela. Minha cicatriz ainda tá aqui, ó. Se eu olhar direitinho, ainda dá pra ver. E eu acho que ela tem um acabamento muito bonito. Ela dá um vício muito bonito. Parece que realmente você não está com nada na pele. Isso é um ponto muito positivo. Porque se eu quero uma cobertura maior, só com a base, eu posso fazer uma segunda camada. E se eu quero somente cobrir imperfeições, eu posso corrigir com corretivo, tá bom? Isso é um ponto muito positivo pra mim. Porque eu gosto de base com esse acabamento. Com acabamento mais leve, com acabamento mais natural. Se você não sinta que você tá de base, ou então sinta que tá de reboco mesmo. Eu tenho uma base de altíssima cobertura, que é a da Tracta. Que é uma base que eu gosto muito. E também tem uma de cobertura mediana, que é a da Avon. Já tem resenha aqui no canal sobre ela. Eu vou deixar aqui em cima nos cards. Que a da Avon, ela ficou com uma cobertura bem parecida com essa. Porém, a da Avon, ela ainda é mais de mate, tá? Essa daqui, ela não fica 100% mate. Eu sinto ela. Eu sinto que eu não tô assim, com nada no rosto. Mas ela deixa uma sensação bem gostosa. Questão de dizer que ela disfarça as linhas assim. Eu acredito que ela disfarçar, ela não vai disfarçar. Porque se você tem linha final, linha fina vai tá aí presente. Porém, ela não marca nas linhas de expressões. Aqui, ó. Ela não acumula, ó. Na minha pálpebra, que vocês viram que eu passei, ela não acumulou nada. Não marcou. Não marcou aqui. Não sei conforme for passando o tempo com essa base. Vamos fazer agora o teste das transferências. Primeiro, eu vou fazer com papel. Tá vendo? Muito pouco mesmo. Sem dúvidas, ela é uma das minhas bases que menos transferem. Assim, porque aqui tá quente. Tá muito quente mesmo. Mas, sem dúvidas, ela e a da Avon é a que menos transferem. Agora eu vou pegar uma salada limpinha, ó. Transferiu mais um pouco, porque esse lado ainda não tá seco mais. Ela transfere muito pouco, tá? E agora, vamos para o melhor teste de hoje, que é o teste da água. Porque eu tenho um copo da Frozen, tá? Com água, água normal, água cifrada. E vamos lá, gente. Ela promete ser a prova de água, meu Deus. Isso não vai dar certo. A água tá saindo totalmente natural. Não tá ficando branca. Tem bases que, quando a gente joga água, ela fica branca. Ela não tá ficando branca. A água tá totalmente normal. Não tá escorrendo. E agora vamos... A água tá limpa esse lado. Enxugar, assim, como se a gente tivesse tomado uma chuva. Com água, ela dá, assim, uma transferidinha maior. Mas também, gente, eu não tô com pó, né? Não selei, não finalizei essa pele. Bem resistente, sim, a água. Não saiu, não abriu. Olha aí, tá perfeita. Não saiu, não abriu. Não traquelou, não ficou branca. Não manchou. Horrores. Então, quer dizer, sim, essa é uma base resistente à água, na minha opinião. Agora eu vou finalizar aqui a pele. Bem rapidinho, gente, finalizei esse vídeo com você. Gente, passei um pozinho, finalizei, né? Passei um leve blush aqui. E cortei a sobrancelha, rímel e batom. Esse batom que eu tô usando é da Top Beauty, tá? Esse rosto vivo. E ele é a cocaptose. E eu adorei o tom dele. É bem bonito. Gostei bastante. E minhas considerações sobre essa base aqui. Realmente, ela é uma base que ela é a prova d'água. Ela é resistente à água, tá? Na minha opinião. Só que, das comércio dela, ela não tem uma alta cobertura. Vocês veem que mesmo com o pó, mas ela tá bem natural. Eu gosto, eu gosto desse tipo de base. Que a gente passe, a gente não sente que tá de base, não sente que tá de reboco. Então, as pessoas não vão perceber que você está de base. Você sabe que você está de base. Que vai cobrir as imperfeições que precisam ser coberta. Porém, não vai ficar aquele efeito de cara rebocada, né? De reboco mesmo. Então, é um tipo de base que eu tô preferindo. Porque ela realmente, ela não marca as linhas de expressões. Ela não acumula na pálpebra. Ela não acumula aqui em mim, que eu tenho um bigode chinês, sim. E eu não tinha usado nenhum tipo de primer pra ir. Então, eu acho que realmente, esse papel, ela cumpre bastante. De amenizar nossas linhas de expressões. E essa base, pra mim, ela tá aprovada. Eu acho que por ter 26ml sem uma base com essa cobertura, eu acho que ela sim vale a pena. Se você gosta desse tipo de base, é uma base mais leve. É uma base que dá pra você usar durante o dia a dia. Se você quiser sair à noite, você constrói duas camadas. Dá pra usar de boas, tá? Eu apliquei ela com o pincel Caboque. Eu acredito que com a esponjinha, ela vai ficar com a cobertura menor ainda. Mas, pra mim, ela tá maravilhosa. Eu super adorei essa base. É uma base que eu recomendo. É uma base que vale bastante o custo e o benefício dela. Então, foi essas as minhas considerações sobre essa base. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esquece de deixar aquele like aí pra mim. Comentar o que você acha e se inscrever no meu canal se você não é inscrito. Meu beijos. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.